Sou Rose Costa e gosto muito de soldar com meus inscritos Vocês de lá e eu de cá Somos amigos, amigos, amigos Nós seis, nós seis mil, seis milhão Olá, vidas, olá, amores, olá, amores Tudo bonzinho com vocês, vidas? Que legal! Comigo, meus amores, eu estou ótima, ótima, ótima Graças a Deus, fofinho, que saudade de vocês É muito bom estar na companhia de vocês, tá bom? Vidas, guris Eu já falei hoje que vocês são os amores, amores, coisa mais linda de Deus Não? Ai, não acredito Onde ela anda com a cabeça? Vidas, meus amores, meus amores Olha o que a gente vai fazer hoje O que é, Rose? Olha essa televisinha aqui Essa de cima, de baixo eu vou olhar depois Essa de cima aqui Ela está o seguinte, ela só está Ela está ligando Mas a tela não está acendendo Né? Hum, aparece muito Rose Você vê aí assim? Sim, muito Na maioria dos casos é o que, Rose? É os leds que queimam Na maioria dos casos é o leds, tá bom? Então a gente sempre vê aqui atrás Se não está saindo luz aqui por trás Quer dizer que os leds não estão acendendo, né? Então a gente já vai nos leds Mas bora abrir ela e bora ver Mas primeiro, meus amores Eu preciso que vocês Façam chegar a mil likes esse vídeo Por favor, que é muito importante É, vocês assistem Deixa o seu likezinho lá Que legal Que é muito importante pro canal Pro nosso canal Que é Rose Costa E meus inscritos, né? Uhum Curta o vídeo Comente, compartilhe Se inscreva Ative o sino de notificação Pra chegar a vidinho Pra não perder nenhum Vão lá no meu segundo canal Coisas de Rose Que eu sempre deixo o linkzinho lá embaixo Tem muita coisa legal lá também, tá? E também tem o canal do meu filho Goku Trafão Mojo O Goku está todo animado Porque está indo muito bem O canalzinho dele Muito agradecer de coração Faça uma visita também, tá bom? E vai lá também No nosso novo canalzinho de música Jack Show M.I.R. Jack Show Você vai gostar Tem fotos Tem clips Tem música Muito legal lá, tá bom? Vai lá Faça uma visita E que legal E eu quero saber O que vocês estão achando Do vídeo aí embaixo Eu quero que vocês comentem Pra eu saber Com os meus comentários de vocês, tá bom? Ah, Rose Mas tu tá difícil pra ler Não tô É o que tá Muito correria Igual eu mostrei aqui pra vocês hoje Ó Ali tá cheio de televisão Que também tem mais Eu como e vou mexendo Mas eu vou conseguir um tempinho Eu vou ver Eu vou responder, tá bom? Então é isso aí meus amores Meninos Vem comigo Dá a mãozinha da Da mãozinha Sou Rose E gostar E gostar E gostar E gostar De soldar Com meus inscritos Você de lá E eu de cá Então vem Então vem Vamos começar Olha só A televisão Olha logo pra cá Ah Então meus amores Olha só Prazer vocês Estão mais pertinho Dela aqui Ó Chegou duas Chegou essa aqui Pra me ver agora É 11 Agora São exatamente 11 horas Tá 11 horas Aí eu tenho que olhar Essa aqui Que o cara chegou Com muita pressa Que é rápido Ela E tem essa outra aqui Ó Tá na cama também Mas eu vou começar Por essa aqui O que que acontece com ela? Olha só Ela liga Liga aqui ela Ela liga Mas só sai o áudio Não sai Imagem Dá pra ver lá no fundo Assim a imagem dela saindo Né Como as lâmpadas dela Não tá acendendo Aqui atrás A gente olha aqui por trás E as lâmpadas dela Não tá acesa O que acontece? A gente vai Vai logo pros leds Vai logo pras lâmpadas dela Pros leds Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É abrir aqui ela Então vamos abrir Vou afastar vocês Mais um pouquinho Bora lá Vou tirar aqui ó Sempre puxar com cuidado Porque olha lá ó O que que tem? Sempre tem esse cabinho né? Então tem que ter sempre cuidado Vou tirar o cabo aqui ó Olha as condições dessa TV Dá pra ver que pegou Um pouquinho de puer Não deu? É Então vamos reservar aqui Vamos nós aqui ó Tirar os encaixes Só apertar aqui ó De um lado e do outro Que o encaixe sai Vou baixar vocês Mais um pouco Ainda tem os parafusinhos daqui Pra gente tirar ó Então vamos começar Parafuso de lá Parafuso de cá Tem mais um para tirar Tá? 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 Meus amores, esse lençol aqui, ó, é o próprio pra mim fazer a limpeza, tá? Isso aqui só é pra me fazer, que eu uso pra mexer a televisão em cima, né? Depois tem que tirar, logicamente, né? Agora eu vou tirar, remover aqui a tela, eu vou virar ela. Virar ela pra tirar essa parte daqui, ó. Aí aqui eu vou levantando, devagarzinho aqui, ó. Tem gente que gosta de tirar a tela pela parte de trás, né? Aí você vê o jeito que fica melhor pra vocês, tá bom? Pra mim, eu gosto de tirar sempre por aqui. Mas é cada gosto, cada um tem facilidade de um jeito, né? Aí vocês fazem do jeito que você se sente melhor, confortável pra vocês, tá bom? E isso aqui eu indico, meus amores, sempre fazer. Com quem já faz algum tempo, já tá aqui o risco de você quebrar, danificar uma tela dessa é grande, tá bom? Então não é pra, né? Só chegar e fazer, não. Não, não, tem que saber, tem que ter as manhãzinhas. Isso não pode danificar. É uma parte muito delicada essa aqui da TV, a mais delicada. Tem muita cautela. Tem muita cautela. Se vocês quiserem prender isso aqui com a fita, com a fitazinha crepe aqui, tá, ó, melhor ainda. Que a alma fica se movimentando, né? Aí vai começar a tirar a tela por igual. Ó, por igual. Nunca puxa só de um lado. Verifique primeiro se ela não tem umas fitas. Tem umas que tem umas fitinhas segurando, ó. Nesse caso aqui, ó. Aí não saia puxando não, que sempre tem umas fitinhas, tá? Verifique primeiro, antes. Não tem nada segurando a tela. Nunca levante ela de quina, não. Tem que levantar ela igual, tá? Levanta o pedacinho, aí você vem por igual, ó. Ó, retinho. Aí você reserve ela. Aí como que nós tá, olha lá. Tá suado arroz, imagina, escorrendo, olha só. Seca aqui, né, que não pode cair na televisão. Então vamos abrir aqui agora. Virar essa parte daqui pra gente ter acesso às lâmpadas. Vamos lá. Olha lá. Então, essas aqui, ó, são as lâmpadas. As lâmpadas da TV. Os LED é o que fica lá embaixo, né? Aí então, o que a gente vai fazer aqui, Rose? Olha só. Primeira coisa, a gente vai testar os LED, tá? Então, vidas, agora eu venho com o testador de LED. Olha só, esse é o testador que eu fiz, tá? Tem no canal aí, testador de LED com visor, tá? Tem o videozinho dele que eu fiz ele aí, ensinei passo a passo, tá bom? Pra gente testar aqui, ó. Vamos começar. Ó, aqui tem um encaixezinho que a gente vai fazer o quê? Vamos encostar do lado e do outro, né, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, essa barra aqui, ó, todos eles funcionou, né? Vamos pro próximo. Esse aqui já não funcionou. Esse aqui tem algum dele, ou ela toda, né, tá com... Tá em curto, né, queimado. Eu não vou fazer os testes de uma por uma, porque aqui, como eu tenho essa barra aqui, então vamos trocar o barramento dela todo logo, né? Vamos tirar aqui, pra gente trocar o barramento, ó. É colado aqui, ó. Tá vendo aqui por baixo? Aí vai ter que ir descolando, ó. Vai puxando devagarzinho, descolando, pra gente poder tirar... Ó. Pra gente tirar as barras dela. Como só tem uma que tá com defeito, mas eu vou trocar logo das duas, porque eu tenho ela completa, eu vou trocar logo das duas, ó. Aí você vai lá e tira. Ela tá afusada nesse caso aqui, ó. Também tem aqui, ó. Esse aqui que segura, ó. Você pode tirar também que segura, mas como eu só tenho duas barras, eu vou nem tirar esse papel branco todo aqui, não. Vou só apenas tirar aqui mesmo. Aí você tira as duas, duas réguas. Ó, tem um encaixezinho bem aqui, ó. Só puxar que ele encaixa. Aí vai sair, ó. Sai ela completa. Como eu já tenho aqui dela, eu vou pegar as novas aqui. Aqui eu tenho delas, tá? Já. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Essas velhas aqui, eu vou usar as novas. Então, vou continuar tirando aqui a outra. Tirando elas e coloca a outra. Vou colocar o calabuzinho. É muito bom, né? Quando a gente tem a barra dele pra trocar inteiro, ó. Precisa que tá fazendo reparo de LED por LEDzinho. Vou só apertar mais de colocar aqui, meus amores. Já, já, eu venho com vocês. Rose, meus amores. Rose, eu tô arrumando televisão não, Rose? Meus amores, enquanto deixei aqui ela rapidinho, ó. E vim comer, eu vim almoçar, né? Que eu tava fazendo comida e o carro mexeu na televisão. Fazendo comida e mexeu na televisão. Ó lá o pé do Goku aqui, ó. O Goku falou, não me mostra não, mãe. Que eu tô comendo. Não me mostra não. Tá bom, né, Guri? Chega, né? E hoje, hein? E hoje, Rose? O que você vai comer? Olha só, eu fiz um bifezinho rapidola. Rapidinho. Um bifezinho, um feijãozinho e um arroz. Tá quente aqui. Tá quente pra dedéu. Não dá pra ficar ligando o ar, não. A energia vem muito cara aqui. Absurdo. Quando eu uso muito o ar, eu vou pagar 700 e pouco de energia. 720, aí não dá, né? Não dá, não. Então eu tenho que diminuir o ar, ligar só quando tá insuportável mesmo. Então, meus amores, eu vou terminar de almoçar aqui pra gente continuar lá, tá? Almoçando aqui. Já momei, já papei, agora eu esperei 10 minutinhos e bora continuar. Bora lá. Eu terminei de comer, esperei 10 minutinhos e o Goku ainda tá comendo aqui, ó, meu filho. Agora eu vou focar nele, só pra vocês verem. Bora trabalhar. Bora aqui pra próxima. Vou deixar isso aqui só pra segurar aqui, ó. Já tirei. Vou só colocar aqui, ó. A outra. Vamos posicionar na posição, colocar na posição. Encaixezinho, ó. Aqui é o encaixe, que encaixa aqui. Coloca na posição aqui dos parafusinhos. Parafuso. E já o era, cadê a chave? Assim que vai achar a chave. Opa! 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 Tá colocado aí, ó, posicionado. Aqui, ó, agora eu vou fazer o teste pra vocês. Tá ligado aqui no meu testador? Ó, agora eu encostei, né? Ó, não tinha pegado, né? Agora pode ver que pegou todas aí, ó. Eu falhei aqui, eu fiquei mexendo, tá? Ó na outra aí, ó. Tá vendo? Agora eu tô todos funcionando, Rose? Todos funcionando. Né? Naquela hora, vocês viram que só tinha uma barra funcionando, né? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos ligar ela. Vou ligar aqui, ó, pra ver se vai... Pra vocês verem funcionando tudo aí. Aí, meus amores, estão ligadinho aí, ó, todos os leds, né? E agora, guri, o que a gente vai fazer aí? Agora a gente vai colocar ela novamente, né? Posicionar tudo aí. E vamos correr pro abraço. Vamos lá. Tá bem. Gocu, acabou de comer, Gocu? Aham. Vamos lá, então. Vou afastar vocês só mais um pouco, só pra poder pegar as coisas da tela ali. Gostou, mãe? Do quê? Do meu pé? Tô pé lindo, mamãe. Vamos posicionar aqui novamente, ó. Tem alguém ligando, né, Gocu? De freio. Porto verde. Porto verde ou... Coloquei aqui. Agora a gente vai colocar essa parte aqui, ó. Segura a tela. A seguinte, o que tem que encaixar aqui. Tudo de encaixa, não é fácil, porque é tudo de encaixa, tá? Só ver onde que encaixa direitinho. O cuidado maior tem que ser na tela, né? Que é a parte mais delicada que tem. Colocar desse lado não dá nenhum, tem que ser lado certo. Tá. 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 Pode ver que é só de encaixa aí, ó. E tem que tá bem encaixadinho, tá? Pra tela cair certinho aqui em cima e não correr o perigo de quebrar, tá? Já ia colocado, agora a gente vai vir com a tela. Claro que uma tela de 32 é muito mais fácil você manusear do que uma maior, né? 42, aí já precisa de um cuidadozinho. Mais cuidado ainda, tá bom? Tá. Ó, verifique se vai tá encaixado aqui direitinho, ó. Encaixou, Rose, encaixou. Agora a gente vai trazer isso aqui pra cá, ó. Sem ficar mexendo muito nele. Se mexer isso aqui muito, dá nada pra escolher a bata. Confirma se tá certinho, se não tá em cima de nada, se tá tudo apoiadinho. Confirmado, aí a gente vai colocar a grade pra pessoazinha aqui. Colocar essa grade aqui pra gente poder manusear ela legal. Secando o suor aqui que tá escorrendo. Essa parte aqui é só de encaixe, ó. Beleza. Encaixei. Vou virar aqui só pra gente colocar o cabo, ó. Ela tem um localzinho onde ela encaixa aqui também, ó. Você encaixa ela. Encaixou, aí vamos colocar o cabo. Vamos colocar retinho aqui, tá? Agora a gente vai fazer o teste, né, Rose? Exatamente. Esse aqui é o Wi-Fi dela. Colocou a Rose? Já vamos fazer o teste? Bora. O sensor dela aqui, ó. Só pra gente fazer o teste, vou dar uma limpeza logo aqui, ó. E aí a gente coloca o sensor dela aqui pra gente fazer o teste. Deu uma limpadinha básica aqui, agora vamos colocar o sensorzinho. O botãozinho aqui, pra gente apertar. Aperta. Aperta. Virar aqui. Vamos fazer outro vestido. Olha lá, vai ser já. TCL. Vou colocar um sinalzinho aí agora, ó. Uma antenazinha. Olha lá, vidas. Coloquei a antena aí. Agora está... O que, Rose? Funcionando que é uma belezura, né? É isso aí. E olha as condições aí da Rose, olha lá. Uh! Suada. Mas é isso aí. Vou bater a luz aqui. Colocar a antena, conectar a antena novamente ali direitinho. Mas é isso aí, meus amores, minhas amoras. Valeu, vidinho. Valeu, vidinho. E, 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 e. Vou correr que tem muita coisa pra fazer. E, e, e. E acabou. Já fomos consertar mais uma TV com meus inscritos juntar. Acabou o vídeo, Vilas? Corta, comente, compartilhe. Deixe seu like, seu comentário, sua visualização, que é muito importante para nós. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Olha só. Levamos o quê? Duas horas, foi? Foi, levamos duas horas de conserto. É duas horas agora. Deixamos testando, fechamos. Vocês viram que eu dei uma pausazinha, fiz um almoço, né? E o que, Rose? O que mais? Ah, agora eu vou mexer nessa aqui, ó. Nessa aqui, meus amores, eu também já sei qual é o problema. É o mesmo problema daquela lá, né? Que chega muito com esse defeito, então eu não vou colocar essa. Porque já tem muito vídeo dela. Então é isso aí, meus amores, minhas amores. Curta, vidinha, comente, compartilhe. Se inscreva e vamos trabalhar. Tchau, tchau, guris!